Ele mudou o ensino médio para mim, que eu tive que votar, mas eu votei um pouco mesmo por oportunidades também, porque onde eu estudava não tinha muitas coisas, não tinha muitas matérias, e por isso que eu votei. Votei porque ela não tinha muita grade curricular também. E isso vai melhorar a tua vida? Vai sim. Tu sonha com o que daqui pra frente? Sonha com um futuro melhor, com o Flávio Dino.